Internacionalização Centro e 92, agora ali a coçar, a coçar a face. O árbitro da partida vai autorizar, está, vai apitar, está autorizado. Ronaldo vai partir para a bola, vai atirar pé direito. Entrou, 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 entrou em Portugal. Portugal, 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 que bomba. Atirar para o meio da baliza, guarda-redes, segue a cair para o lado direito. E a bola está no fundo da baliza, é a festa aqui do Anuno. Marca Cristiano Ronaldo. Os adeptos de Portugal gritaram sim e saltaram nas bancadas para fechar o primeiro gol de Portugal no Campeonato do Mundo do Catar. E como está o marcador? Como vai o marcador? Nesta intervenção, parece que vai à figura, mas não foi. A bola para a seleção do Gana. Já dissemos, Portugal vai vencendo aí com o gol do Cristiano Ronaldo, marcado ali, conseguido da marca de 11 metros. Vai ganhando o Gana. Olha o cruzamento! É o empate! É o empate para o Gana no alto-golo! É o empate do Gana no alto-golo de Rafael Guerreiro! Guerreiro atira a bola, incrível! 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 Aquilo que aconteceu! Incrível! Incrível! Nem quero acreditar naquilo que aconteceu! Cruzamento tirado pela área! E ele passeia um ponto da balança em que estava a bola para a rede! Rafael Guerreiro! A empatear e a permitir a festa aos ganeses! Aqui em Doa! O cruzamento foi tirado! O Daniel atrapalhou-se! E depois aparecia ali o Rafael Guerreiro numa bola dividida com o André Aiu! Se não foi o Rafael Guerreiro, então eu peço desculpa! Eu peço desculpa e curvo-me para o Rafael Guerreiro a pedir desculpas! Porque quando erramos, também podemos pedir desculpas! Mas é o Aiu que se antecipa o Rafael Guerreiro! Mas posso dizer, Portugal facilitou mais uma vez na abordagem neste lance! Estava a poder dormir na área de Portugal! Empate ao 10, André Aiu! Esta altura vai ver o que é que estes últimos minutos nos vão reservar na partida! Do lado da seleção ganesa, também já aqui dissemos que o camisola 11 a bocar e também entrou! Leva Portugal para o interimento de Bruno Fernandes! Olha o passo ali a rasgar a atenção, pode marcar Portugal, vai atirar, atirar, atirar! Félix! João Félix, João Félix, entrou, 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 entrou e gol! Gol! Félix! 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 É um passo ali a jogar por parte de João Cancelo! A bola ficou à disposição! Até! Não é João Cancelo, é Bruno Fernandes! Quem faz o passo! E depois a recepção de cada João Félix! Ali com o pé direito a atirar para o fundo da baliza! Gol! A Portugal por João Félix a dar a volta aos acontecimentos! O João! O João Félix a marcar! Grande, grande passe de Bruno Fernandes! Rasgando para João Félix! Ele com categoria, abatendo por cima do guarda-rede! Portugal a reagir rapidamente! Que passe de morte de Bruno Fernandes! Mas a ganhar a bola bem, primeiro Daniel! Olha Portugal, olha Portugal, olha Portugal! Bruno Fernandes vai para o guarda-rede! Passe de Rafael e a gola! Rafael! Rafael, 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 Rafael Leão é gol! Uh! Portugal! Rafael Leão! Passa outra vez de morte! Contra-ataque de Portugal! A bola a ser ali ganha por parte de João Félix! Outra vez Bruno Fernandes! A conseguir galgar terreno a fazer a abertura para Rafael Leão! Está no limite do fora de jogo! Atirou para o fundo da baliza e a bola está! Está lá dentro, 3 a 1! Portugal a vencer por 3 balas a 1 e o marcador agora em doa! Pintado com as cores de Portugal! Entrou Rafael Leão! Que garra! Que raça! Que categoria! Do miúdo Rafael Leão! O placar vai bem! Obrigado! A bola está na defesa da seleção ganesa! Cada vez mais perto! Últimas voltas no ponteiro! Últimas voltas no ponteiro! Aqui no estádio 974! Avançou Gana à procura do segundo! Cruzamento tirado! Bola na rede! É água por todos os lados! Rebentou o dica! Outra vez a não conseguir chegar! Rafael Guerreiro! Ante se posse a bocare! E de cabeça apira pela malha da baliza do Diogo Costa! Incrível! Plante facilitismo na defesa nacional! Já apinha sido o primeiro gol consentido! E o segundo voltou a ser consentido! Ah, vais para o banco que vais, Rafael Guerreiro! Ah, vais para o banco que vais! No próximo jogo frente ao Uruguai! E com o Danilo também ali aos papéis! Completamente avampado! Incrível! Como chegou para cabecear pela gola Bocari! Cruzou Gana! Moraliza o Gana! Olha que ainda isto ainda não está resolvido! Festa Ganesa! No 974! Incrível! Na cara do Diogo apareceu Bocari! a pentear a bola para a rede! Nesta altura no estádio 974 o marcador vai assinalando quantos temos mesmo a terminar a partida! Portugal! 3! Gana! 2! Tchau! 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 Tchau!